Tirar o genocida da carreira! Cuida mais da educação! Nós faz tempo que não temos aumento do salário mínimo, faz bastante tempo. Nós assumimos a presidência em janeiro de 2003 e o que aconteceu? Esse país aumentou todo ano o salário mínimo, aumentando o valor real do salário mínimo em 74%. Isso significa distribuição de renda, significa valorizar o ser humano, significa respeitar a dignidade das pessoas. E é isso que a gente vai fazer. Não é possível a gente continuar convivendo com a desigualdade. Não é aceitável. Nós podemos mudar isso. Nós já provamos que é possível mudar isso. Eu quero saber qual é a economia que vai resultar em emprego para o povo. Essa é a economia que vale, que resulta em emprego, que resulta em salário, que resulta em garantia para o povo brasileiro viver dignamente. É isso que eu acho que é possível fazer. E aí Legenda Adriana Zanotto